Nesse período de pandemia, muitas pessoas ficaram com dificuldade de conseguir emprego, perderam renda, inclusive. É uma situação que afeta todo brasileiro, está todo mundo um pouco mais pobre depois dessa pandemia. Afinal de contas, muita gente não tem emprego e outros tiveram que renegociar ou perderam, são autônomos. Proposta que surgiu no governo do Estado, aliás, da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Redução no valor das mensalidades, tanto em escolas quanto nas faculdades. Como é que isso vai funcionar? Eu vou falar com o Tiago Mello, que vai trazer ao vivo as informações para nós. Tiago, como é que vai ficar para quem está em casa, precisando dessa negociação, que direitos tem? Boa tarde. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos que nos assistem. Segundo o texto que passou lá e foi aprovado em duas votações pela Assembleia Legislativa, Ficam estabelecidos os seguintes descontos a serem praticados pelas escolas particulares e também instituições de ensino superior privadas. 15% de desconto para as instituições com até 200 alunos, 20% entre 201 e 500 alunos, 25% entre 501 e 1.000 alunos e 30% para as instituições que tiverem acima de 1.000 estudantes. Prevê também, esse projeto, uma multa diária de R$ 5.000,00 por dia em caso de descumprimento, podendo chegar até R$ 300.000,00 essa multa que seria revertida à aquisição de EPIs, equipamentos de proteção individual. Agora há pouco, houve uma reunião do Sindicato das Escolas Particulares tratando justamente desse tema. E a gente passa a conversar a partir de agora com o presidente, Marcelo Siqueira, a quem a gente deseja uma boa tarde. Primeiro, como vocês avaliam essa matéria aprovada pelo Poder Legislativo? Boa tarde a todos, boa tarde, João Elson. A gente vem com muita preocupação, porque a gente acha que é uma interferência onde não se pode. Nós já estamos com uma ação de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, através da nossa confederação. Nós esperamos que o governador, antes de sancionar a lei, aguarde o julgamento, que já deve estar próximo. Queria lembrar que a lei ainda não está em vigor. Ela depende ainda da sanção do governador do Estado. Nós esperamos que ele vete ou então que ele aguarde o julgamento no Supremo Tribunal. O entendimento é que ela é inconstitucional? Sim, nós acreditamos que sim, que é a lei inconstitucional. E nós já estamos com uma ação através da confederação. O ministro Fachin deve, nessa semana próxima, dar uma decisão. Portanto, não há nem uma cogitação para já se organizar, para operacionalizar esse desconto? Nem se cogita, professor? Olha, cogita-se, porque a decisão pode ser favorável, pode ser contrária. Então, cogita-se sim. E nós teremos que obedecer se o governador do Estado não vetar. E o que isso vai representar para a administração de uma unidade de ensino ter que oferecer um desconto como esse? Olha, eu quero lhe dizer que descontos de até 30% linear, somado à inadimplência, que dentro do mês está chegando 60%, 70%. Somado aos cancelamentos de matrículas, que estão muito grandes, desde a educação infantil, a outros chegando a 300, e muitas escolas de cancelamento são muitos. Somado com o protocolo de retorno às aulas, que será muito caro. Nós teremos que fazer sala de aulas, nós teremos que dividir os alunos. Isso vai inviabilizar a volta às aulas. Vai inviabilizar o retorno de muitas empresas, atividades e muitos desempregos. É muito bom a gente ganhar méritos, dizendo que diminuiu as mensalidades. Eu quero ver quando o desemprego acontecer, quem é que vai se responsabilizar por ele. O que o senhor está querendo dizer, professor, é que em implantando esse desconto vai ter escola que pode nem reabrir? Claro. Juntando cancelamento de matrícula, juntando a inadimplência, os descontos obrigados, porque nós já tínhamos dado descontos. A gente fez uma planilha, fizemos uma planilha de custos, a gente reviu o que a gente podia fazer. As escolas já estavam fazendo, fizemos acordos com o PROCON e estávamos cumprindo o acordo, diga-se de passagem. Por mais que alguns digam o contrário, nós estávamos cumprindo o acordo. As escolas estávamos negociando caso a caso com os pais de alunos. Eu quero que alguém diga o contrário, que as escolas estão abertas negociando com os pais, todas. E a gente estava fazendo a nossa parte do trato. E a gente acha uma interferência indevida do poder público, aonde ele não pode. Tanto é que recorremos. O João Elson tem uma pergunta do estúdio. Pois não, João Elson? Pois não, João Elson. Professor Marcelo, bom, primeiro nós estamos falando então de casos de falência de escolas, é isso? É a primeira questão. A segunda é, essa história do ensino à distância, o ensino remoto, isso não fez diminuir os custos de funcionamento das escolas que compensariam essa proposta da redução das mensalidades? Vocês participaram da audiência pública para expor essa situação? João Elson, o ensino remoto em si, ele aumentou muito os custos. Porque o professor, ele estando em casa, ele não tem o equipamento necessário, ele não tem um quadro para escrever. Então, tudo isso vai ter que ser comprado. As salas de aulas virtuais, o treinamento dos professores. Então, o ensino remoto em si, ele aumentou os custos. A planilha de custos também aumentou quando a gente faz a planilha baseado no número de alunos da escola, no percentual de inadimplência do mês. Tudo isso aumentou. Os nossos impostos, ou eles foram jogados para frente, ou nem isso, que é o caso do ISS. Nós pagamos os impostos como todos os alunos estivessem pagando em dia, e a prefeitura não negociou conosco. Nós já fizemos o pedido. Pedimos aqui para o prefeito que atenda o nosso pedido. Então, é claro que alguns custos diminuíram, mas o grosso do nosso custo, não. Mas as escolas, mesmo assim, absorveram alguns custos, alguns prejuízos, e estávamos fazendo alguns descontos. Agora, desconto linear de 30%, ou de, em outros casos, de 20%, em escolas que não podem fazer, que estão provando isso através de planilha, se eu não me engano, a lei ainda abre uma brecha para um questionamento junto ao PROCON. Então, esperamos que a gente tenha uma parceria, que o PROCON tenha o bom senso, e que as escolas que realmente provarem que possam ter esse questionamento, entendeu? Mais alguma pergunta, Joelson? Não, por mim está tudo bem, hein, Thiago? Está bom, por mim está bom. Deu para entender bem aí a situação das escolas. Muito bem, e para a gente finalizar então, professor, vai aguardar-se essa decisão do STF, ou se pretende também manejar alguma demanda judicial por aqui, tardando a decisão por lá? A gente acha que não é competência da justiça estadual. Alguns estados já o fizeram, mas nós entendemos que não é o caminho, o caminho é o STF, que é o lugar correto. Muito obrigado, então. O professor Marcelo Siqueira, o presidente do Sindicato das Escolas Particulares aqui no estado do Piauí, colocando que esse desconto inviabilizaria as atividades de muitos estabelecimentos aqui na capital. Joelson.